Cordeirinho da Páscoa Jesus, ministro de Nazaré O amarelo nos lembra as cores do céu Lugar preparado pra quem for fiel Mas entrou o pecado e nos separou Deixou tudo preto e escuro ficou Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz Lavando com sangue vertido na cruz Branquinho, limpinho e alegre hoje estou Coração lavado, o pecado tirou Pagando o preço Jesus meu Senhor Como árvore verde bem forte estou Raízes firmadas na rocha, o Senhor Raízes firmadas na rocha, o Senhor Cordeirinho da Páscoa Que trazes pra mim Amor, perdão e a salvação Amor, perdão e a salvação Cordeirinho da Páscoa Quem é e é? Jesus, ministro de Nazaré Jesus, ministro de Nazaré Sou o coelhinho e vim aqui reivindicar O que dizem por aí não dá pra acreditar Estão espalhando mentiras por aí Dizem que a Páscoa é minha Eu não vou admitir Não coloco ovo nem do chocolate A Páscoa é de Cristo, isso sim é que é verdade Foi Ele quem na cruz morreu pra nos salvar A Páscoa é toda dele Vamos celebrar A Páscoa é de Jesus A Páscoa é de Jesus O que muitos querem complicar Algo simples que a Bíblia tem pra ensinar A Páscoa não é doce como chocolate A Páscoa foi amarga Isso sim é que é verdade A Páscoa aconteceu A Páscoa aconteceu A morte de Deus